E aí galera, tudo beleza? Então, a minha excelentíssima esposa resolveu me dar um presente de aniversário que eu estava há muito tempo querendo ganhar, aliás, muito tempo mesmo, desde que eu era moleque, desde que eu tinha uns, sei lá, 10 anos, 12 anos de idade. Deu realizar esse meu sonho e comprou pra mim um telescópio, só que é surpresa, eu ainda não sei que telescópio que ela comprou, eu sei que é da hora e pelo tamanho da caixa. Papelzinho aqui, instruções pra retorno, caso eu tenha que devolver por algum motivo. Meu Deus do céu! Vocês não tem ideia! Vocês não acreditam nisso! Olha o tamanho da criança! Olha, meus amigos, é dos grandes, vem! Deixa eu tirar essa caixa aqui... Bom... Agora que eu já abri tudo mesmo, né? Orion... Orion... Orion Skycast... XT Classic Dogsonian. Aí que tá, meu brother, esse aqui... Pois é! Agora é só finalizar o serviço aqui, montar e começar a me divertir. Gente! É de 8 polegadas a lente dele! Olha o tamanho da criança, parece que eu vou matar alguém com uma bazuca! Rapaz, com isso aqui eu vou conseguir ver o ET lá em Marte! Que legal, cara! Não, ela me surpreendeu mesmo... Peguei... 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 Peguei...